Oi, 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 meus repolhos e minhas pimpolhas, olê, olá, meu povo, hoje a Tia Teca vai falar sério porque eu vou fazer algo que me recorda uma parte, digamos que ruim da minha vida, que eu não posso dizer que foi ruim porque tudo que eu passei me serviu de aprendizado até hoje, né, meu povo? Mas, pessoal, pensando naquelas famílias, são aquelas famílias que lidam com dificuldade, muita escassez de comida em casa, não é, meu povo? E eu falo isso com conhecimento de cálcio porque eu vi a minha mãe passar por isso e eu passei por isso junto com ela, entendeu? Família com dificuldade, todo mundo desempregado, uma fiarada que a única fartura que tinha era como tava fiarada, meu povo. Então a Tia Teca vai fazer algo, meu povo, que a minha mãe fazia pra nos alimentar melhorzinha no domingo, só no domingo, meu povo, que é uma... Nossa, Tia Teca, acho que vai ser algo delicioso, comida de domingo, não, meus amores, não. Não é, não é assim coisa de domingo e nem é chique, não, meu povo. É uma saladinha de mandioca. Então a minha mãe tinha, muitas vezes, mandioca tinha no quintal, não é? Tinha uma latinha de sardinha, aquela pescadinha, né, que umas são em óleo, né, a casa assim, e outras são em molho de tomate. Tinha uma saladinha daquela ali, mandioca, à vontade, no quintal, não é? Então ela fazia uma salada daquele ali. Bora, pessoal, conhecer aqui os ingredientes. Pessoal, olha, vou deixar aqui, ó. Olha, meu povo, aqui, mandioca, não é? Cozida e cortaram em pedaços pequenos um tomate, mas naquele tempo não tinha tomate não, viu, meu povo? Eu vou fazer, colocar o tomate, porque a gente vai consumir agora, né, daqui a pouco. Mas a gente achava no cafezal. É, então, os tomatinhos, né, azedinho. Então, pessoal, um tomate picadinho, cebolinha. Pessoal, os temperos é a gosto, é o tempero que você gostar e o que você tiver, porque lá a gente também não tinha esses temperos todos, não, entendeu? Cheiro verde, essas coisas, cebolinha tinha. E coentro, salsinha não, que a gente não gostava. Então, pessoal, uma cebola pequena, picadinha. A sardinha, propriamente dita, que são duas, não é? E um ovo, esse ovo não era sempre que tinha, não, meu povo. Quando tinha a sardinha, a gente já ficava todo mundo contente e tem mais. A gente passava o pão dentro da lata de sardinha pra não escapar nem uma gotinha do óleo, entendeu? E aqui, meu povo, pimenta ardita. Pimenta muito ardida. Aqui, pimenta do reino, tempero baiano. Aqui, meu povo, o óleo da pescadinha, da sardinha. E aqui, sal. Eu cozinhei a mandioca com sal, mas foi pouco sal. E as outras coisas, tomate, as coisas precisam de sal, né? Um pouco tomate. Então, pessoal, bora conhecer os ingredientes. Eu vou começar. Ah, o óleo, pessoal. Se você quiser descartar esse óleo e usar um óleo limpo, mas que diferença faz? Um óleo de soja tirado do litro da vasilha que ele vem do mercado, ou esse que já está com o saborzinho do peixe, né? E eu não descarto, não. Então, pessoal, vou colocar aqui, que é pra dar uma, digamos que engraxada pra misturar melhor as outras coisas. Ó, meu povo. Pessoal, fica muito bom isso aqui, viu? Nossa, a gente amava, não era, Irene? Isso aqui era bom demais. Mas, eu vou colocar já o sal, meu povo. Foi bem pouquinho sal que eu coloquei na mandioca. Não tem segredo, meu povo, até porque é uma comidinha de momento de escassez. Ó, o cheiro verde você põe o que você gosta, tá? Ó, aqui tem salsinha e coentro. Eu vou colocar a cebolinha. Cebolinha, tempero baiano e pimenta do reino. Ok? Ok, meus amores. Pessoal, a nossa pimenta. Olha, vou colocar aqui mais ou menos bem distribuidinho aqui pra coisa não ficar muito bravo num lugar só. Deixa eu pegar o limão. Eu esqueci de falar o limão, pessoal. Olha, aqui um limão grande, espremido. Menino, vai lá na moeda de bambu, vê se tu acha um limão de Angola lá. Angola é galinha de Angola, meu povo. Vai ver se acha um limão de Angola lá pra trazer ao menos uns dois ovos. Tadinho da minha mãe. Pra colocar aqui. Aí o menino ia correndo, que era meu irmão caçulo de Assis. Ia correndo. Mãe, eu não achei nem não, mãe. Mas eu achei esse ovo aqui, ó. Não sei se tá de Angola. Tá bom, vai esse mesmo. Aí, ó. Tá aqui o ovo. Né? Vou pôr um ovo. Não é, meu povo? E vou colocar também a sardinha. Deixa eu picar a sardinha, meu povo. É bem picadinha, que é pra pegar na porção de cada um ter sardinha, meu povo. Porque são só duas sardinhas pequenas. Ok? Então, meu povo. Tem que ser... Olha. Pronto, meus amores. Agora eu vou lavar a mão. Olha, meu povo. Isso fica uma delícia. Não fica, né? Fica. Muito bom, meu povo. Porque a gente não tinha outra coisa. E isso aqui fica bom demais, meu povo. Também, se não fizesse assim, não dava nem pra repartir a sardinha. Porque é um monte de gente. E uma latinha só de sardinha. Então, pessoal. Aqui tá bom. Esse ovo eu vou usar no finalzinho pra decorar o prato. Pra ficar apresentável. Com uma carinha boa, meu povo. E esse pedaço de sardinha também é pra colocar aqui. E volto quando já estiver no prato pronto pra eu chamar vocês pra conhecer e degustar essa delícia de mandioca com duas sardinhas pequenas. E um ovo que não é sempre o que tem. Ok? Que tinha. Ok? Fui, meus amores. Olhei. Olá, meu povo. A nossa saladinha de mandioca, meu povo, que me fez recordar da minha infância, da escassez, da dureza que passamos. Ficou pronta? Tá aqui. Mostra aqui, tia Irene. Por favor. Olha aqui, pessoal. Vocês não imaginam a delícia que é isso aqui, meu povo. Tudo bem que a gente fazia porque não tinha outra coisa. Que era prato de domingo, meu povo. E tem mais. Era minha mãe que pegava as colheradas e punha no prato de cada um. Entendeu? Porque se fosse com a mão pesada ali tirada, colheradas cheias, muito cheia várias vezes, ficava alguém pra trás, pessoal. Afinal de contas, eram sete crianças, não é? Sete crianças, mas os pais, não é? Então, pessoal, era complicado. Mas isso aqui é bom demais. Fui, meu povo. Façam que vocês vão amar essa dica. Porque muita gente, pessoas que têm a vida abastada, não conhecem esse prato de sua delícia. Fui, meu povo. Voltei, meu povo. Voltei pra complementar o meu trabalho aqui. Agradecer a Deus por ter feito esse prato. Ter me lembrado desse prato, não é? E agradecer a Deus que Deus em momento nenhum nos desamparou. Nos deixou só nessa dificuldade. Os meus pais, os nossos pais, não é, Tia Irina? Eles nos criaram com essas dificuldades todas. Mas saíram todos homens e mulheres de verdade. Dignos, digníssimos. Não é? Então, sou grato a Deus por isso. E peço a Deus, Senhor, meu Deus. E Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. Eu te peço, Deus amado. Visite os lares, meu Pai. Que estão atravessando dificuldades, meu Senhor. Ó, escassez, Senhor. Até o escassez. Até do que mata a fome, meu Deus. Até, às vezes a pessoa não tem o arroz pra comer, nem o feijão. E quando tem um, não tem o outro, meu Deus. Socorre eles, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço. Não deixe essas pessoas perecerem, meu Pai. Por falta de alimento, meu Deus. Eu lhe peço e lhe agradeço. Porque eu sei que o Senhor ouve orações e responde. Porque o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus. Fui, meu povo.